Agora é o PSTU. Construir nas lutas o Brasil para os trabalhadores. Em junho de 2013, a juventude foi a luta nas ruas e nas greves, indignada com a corrupção e os gastos públicos com a Copa do Mundo, enquanto hospitais e escolas ficam esquecidos. O governo Dilma não ouviu a juventude, seguiu ao lado dos banqueiros. Para acabar com a nossa luta, respondeu com criminalização dos movimentos sociais, prendendo ativistas jovens. E nós, a juventude, continuamos nos piores postos de emprego sem educação, saúde e transporte de qualidade. Aécio fala em mudança, mas é do PSTB, partido que odeia os pobres. E Marina fala em nova política, mas não defende os direitos das mulheres, dos negros e dos LGBTs. Para garantir o direito da juventude, é preciso acabar com a exploração e com toda a opressão. A luta não foi só pelos índices centavos. É preciso parar a criminalização dos ativistas, aprovar a lei do passe livre nacional, garantir os 10% do PIB para a educação pública já e acabar com o privilégio dos políticos. As mudanças virão das ruas e das greves. Nós defendemos um governo dos trabalhadores sem patrões. Vote Zé Maria, presidente, PSTU 16. A luta é o que está com o Zé.